E hoje, para começar o nosso quadro, a gente recebe Daniel Davi, vereador e presidente também da Câmara de Vereadores de Votoporanga. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, obrigado pela oportunidade. É um momento legislativo que já tem uma história com a Unifev e nós estamos retornando agora, nesse dia de hoje, após um tempo de pandemia, um momento suspenso. Isso aí. Daniel, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre esse espaço. A gente pensou num espaço democrático para trazer todos os vereadores que possam contar um pouco da história, da atuação deles dentro da política, também dos projetos que estão em discussão. É mais uma parceria da Câmara com a Rádio TV Unifev, né? A TV Unifev e a Rádio Unifev são grandes parceiros, né? Nós temos outras parcerias surgindo aí, além do momento legislativo, que é trazer informação para a população do que é a Câmara Municipal, do que se vive na Câmara, dos projetos da Câmara. Esse é o objetivo do momento legislativo, deixar a população atualizada do que é uma Câmara Municipal. Muitas vezes as pessoas não sabem, apesar que hoje nós temos uma grande audiência na TV Unifev, este efeito elevado para a casa das pessoas, o que é a Câmara Municipal, graças a essa parceria que vem crescendo. Hoje retornando, como eu disse, o momento legislativo, que já é um programa antigo, mas que de um tempo atrás, mas que ficou adormecido pela questão da pandemia. Então, esse momento é para que realmente leve a Câmara Municipal para dentro das residências da população de Votoporanga. Fora aí também a sessão que é ao vivo, todos os dias, às 18 horas, transmitida pela TV Unifev. Daniel, você, atual presidente da Câmara, para o próximo Bieno, gostaria que você falasse sobre esse início do trabalho no comando da mesa diretora. Quais são as primeiras ações colocadas em prática pelo vereador na presidência da Câmara? A Câmara, ela está muito ativa, nós temos ali muitas opções de trabalho na Câmara, não somente a questão, igual a população diz, que o vereador está ali para averiguar, para poder olhar o prefeito, como se diz. Mas nós podemos oferecer ali muitas outras opções, como nós estamos oferecendo, não como Câmara Municipal, mas como vereador. Nós estamos com um novo projeto social, para poder ajudar a população. É um projeto onde nós estamos junto com o Fundo Social, inclusive tivemos uma reunião com o Douglas aqui também, e está entrando com essa parceria conosco e algumas empresas de Votoporanga. que é realmente tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Não é só criar leis, não é só olhar aquilo que o Executivo vem e está olhando as obras, como se diz aí, de Câmara Municipal, mas é tentar fazer a diferença. Esse projeto social que a Câmara está lançando junto com algumas empresas, é um projeto voltado mesmo a ajudar a população mais carente, ajudar as entidades, e ele começou muito bem, com algumas parcerias, já algumas empresas grandes, nos apoiando junto com o Fundo Social. E eu tenho certeza que será um grande sucesso, um projeto, volto a dizer, dos vereadores, não da Câmara, até porque a Câmara, ela não pode fazer esse tipo de projeto. Mas os vereadores, eles podem trabalhar isso. Como que vai funcionar na prática esse projeto, para a gente entender? Na prática, nós já temos algumas parcerias com algumas empresas, empresas que já, hoje nós temos em três empresas, doações mensais de 40 cestas básicas, nós queremos chegar no número mais ou menos de 200, 250. E não é somente cesta básica, é porque essas empresas não pegamos dinheiro, vamos dizer assim. Mas a empresa que doa 25 cestas básicas, por exemplo, no mês, ela pode ser revertida em leite, pode ser revertida em fralda geriátrica. Depende da necessidade aí das entidades ou também de pessoas, igrejas, ele está engatinhando, mas é um projeto que vai ficar muito grande. Então, depende da necessidade. Nós vimos esses dias, fralda para o asilo São Vicente. Então, poderá ser revertida em fralda ao vés de cesta básica, uma quantidade que irá para lá, para poder suprir a necessidade. Mas por ter aí 15 dias de projeto, ela está bem, não está nos surpreendendo, porque a população votoporanguense, ela é caridosa. As empresas, quando você busca essa parceria, realmente as portas são abertas para poder fazer o melhor para a população. A gente está conversando ao vivo com o vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Votoporanga, Daniel Davi, que está participando aqui do nosso momento legislativo. Daniel, queria falar agora sobre os 75 anos da Câmara Municipal. A gente viu aí, teve uma obra de revitalização no prédio. Quais são os outros projetos também para comemorar esse aniversário? A gente sabe o quanto é importante a participação de toda a comunidade, junto com os vereadores, sempre de portas abertas. O que mais que vocês estão preparando para essa comemoração? É uma data a ser muito bem comemorada. A Câmara, 75 anos de história, 75 anos ajudando o Votoporanga a crescer. É uma parceria com o Executivo muito grande. E não somente com o Executivo, a Câmara tem as portas abertas para atender a população, as necessidades do povo. E nós estamos com um trabalho diferenciado hoje em questão de marketing da Câmara. Nós criamos um projeto para que realmente mostre a cara da Câmara Municipal. O político, às vezes, ele é muito... Tem uma visão, assim, de que... Não de menosprezado, mas de que não é pessoa correta, de que é banalizado, às vezes, e generaliza isso. Nós temos, sim. A gente vê, não aqui em Votoporanga. Graças a Deus, a nossa política em Votoporanga é muito correta, ela é muito segura. Você viu aqui agora a nossa Câmara Municipal, uma das câmaras mais enxutas do Brasil. Uma das câmaras em questão de despesa que ficou aí, acho que em terceiro ou quarto lugar a nível nacional. Agora, esse projeto de marketing é realmente para levar o que é Câmara Municipal, o que pode ser feito para a população. Então, realmente é levar a história da Câmara, é levar o dia a dia da Câmara, é mostrar o que o vereador faz, o que ele pode fazer para a população. Então, esse trabalho de marketing que vem muito forte neste meu mandato, realmente até fechamos agora esse momento legislativo que passa através da rádio também agora. E outras parcerias estão vindo, para que realmente fortaleça o nome da Câmara Municipal de Votoporanga. Daniel, agora falando um pouquinho do seu trabalho enquanto vereador, o seu segundo mandato, você tem atuado fortemente em vários temas, mas especialmente na saúde. Um pouquinho para a gente sempre foi a sua preocupação. Eu já venho da saúde há 14 anos, eu trabalho na Santa Casa, é esse período. Então, você fala que nós temos várias frentes, esporte, social, educação, mas eu tenho um carinho muito grande pela saúde. Acho que por ter vivido tantas experiências ali, por ter visto tantas histórias, e são de todas as formas. Histórias que terminam numa situação positiva, feliz, nas outras que você termina, infelizmente, de um jeito que você não gostaria que terminasse. Mas a saúde é um foco, sim, do meu trabalho, vai continuar sendo. Não somente em busca de recursos para a saúde municipal e da Santa Casa, mas em assistência à população. Eu tenho um cargo hoje dentro da Santa Casa que me dá esse privilégio também, que é relações públicas. E vem de encontro à Câmara Municipal também, que é atendimento à população. Então, é bom, é gostoso, é gratificante. Quando os resultados são positivos, e a maioria deles tem sido, é melhor ainda, né? Você se sente aí com o dever cumprido. Então, a ação forte em mim, assim, uma delas é a saúde. E a gente vai trabalhar cada vez mais para uma saúde melhor em Votuporanga, apesar de já termos aí uma saúde referência em Votuporanga, mas nós não podemos traparar, né? Nós temos aí como objetivo algumas missões novas aí na saúde para Votuporanga. Muito bom. A gente reforça, então, o convite para todo mundo que está nos acompanhando pela TV, também pelo rádio ou pelas redes sociais. Toda segunda-feira, a partir de hoje, a gente vai ter ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, o nosso quadro Momento Legislativo. Cada dia, um vereador diferente vem até aqui para a bancada conversar com a gente, dividir um pouco dos projetos que estão sendo debatidos, da sua história, da sua atuação aqui em Votuporanga. E lembrando que a sessão da Câmara é transmitida também ao vivo, toda segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde. Transmissão pela página do Facebook da Câmara Municipal, também pelo YouTube, e aqui pela rádio e TV, pela TV Unifev, perdão, a partir das 6 horas da tarde. Daniel, por fim, quero deixar o espaço aberto para você mandar aquele recado para a população que está nos acompanhando e deixar o convite para que a população participe também ativamente do trabalho realizado pela Câmara. As sessões são sempre abertas para quem quiser ir assistir presencialmente ou acompanhar também pela TV Unifev. Deixa seu recado final. Primeiro, agradecer a Unifev, essa grande parceira. Assim como a Unifev, nós temos grandes parceiros da Câmara, mas a Unifev é uma das principais parceiras nossas, no nome do Dr. Douglas Gianotti. Parabenizar as radialistas que têm aí levado informações para todo o nosso Brasil e dizer que a Câmara está de portas abertas para a população. Através do telefone dos vereadores, através da presença, lá todos os dias se encontram os vereadores na Câmara. Através das sessões que acontecem, como você disse, todas as segunda-feiras às 18 horas, ao vivo pela TV Unifev, e convidar a população para participar, para fazer parte da história de Votoporanga, para levar ideias, para cobrar o vereador. Esse é o nosso trabalho. Nós dependemos de vocês, para que possamos fazer uma Votoporanga cada vez melhor, junto com o Executivo. Nós temos, em alguns momentos, ideias do Legislativo Mirim, que hoje foi posto em prática, como lei, já na cidade de Votoporanga. Então, essa possibilidade da população estar junto, realmente tem fortalecido o Executivo e o Legislativo, e a gente, como eu disse, convida a todos para estar participando conosco dessa missão de vereador. É isso aí. Quero agradecer muito a sua participação. A gente conversou ao vivo com o Daniel Davi, vereador de Votoporanga e também presidente da Câmara Municipal de Votoporanga. Agradecer a participação e, na semana que vem, a gente espera mais um vereador aqui. Sim, na ordem alfabética, acho que é o Carlinhos, na próxima, estará aqui presente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada.